Um dos chefes do tráfico disse que não vai sair do morro para que sejam feitas as obras do PAC, o programa de aceleração do crescimento do governo federal. Tem necessidade de botar a polícia aqui dentro, estão querendo usar a obra de abescópio para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. Tem que se a polícia entrar de alguma maneira para dar início a essas obras? A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar, porque se sair enorme vai entrar outra e a bala vai comer do mesmo jeito. A bala vai comer do mesmo jeito. No abrotor de conjunto da BMW, colocada na cinta, a mulher não resiste. Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime. Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime. O serrão tá lotado, as piranhas jogando na onda do boldo na barraca VIP. Doida pra fuder, 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 por vapor do pó de viz. Doida pra fuder, por vapor do pó de viz. Ela não tá lotado, as piranhas jogando na onda do boldo na barraca VIP. Doida pra fuder, por vapor do pó de viz. Doida pra fuder, por vapor do pó de viz. Ela quer sentar por crê, porque não ama a seta forte. Oh, 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 porque não ama a seta forte. Tá querendo faixa preta, só pra subir seu ibope. Piranhato vai ter que deixar forte. Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver. Tá querendo faixa preta, só pra subir seu ibope. Piranhato vai ter que deixar forte. Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver. Então passa a buceta na Glock. Então passa a buceta na Glock. Então passa a buceta na Glock. E aí, João, seu puto. Pergunta pra levada aí, porra. Quer com emoção, quer sem emoção, bebê. Vem! Outros falam a mão, outros pagam a pau, meu amor. Esse é o Alex, o cara que mais estoura música na internet, né?